E aí galera, beleza? Aqui é o Splinter House, Splinter House, é um jogo que é um remake da versão que saiu para o Mega Drive, entendeu? Lá na época de ouro da SEGA, entendeu? E esse jogo agora aqui promete muita violência, entendeu? Aqui o jogo tá bem no início, galera. Temos aqui o modo história, modo survival, arena, content, conteúdo para download, né? Modo opções, colecionáveis, estrelas, clássicos, crédito. Tá no modo história aqui, maluco. Vou aumentar um pouco aqui o brilho, justamente para vocês poder ver um gráfico legalzinho, né? E a exclusiva, a máscara do terror, o exclusivo, o completo modo história para destravar essa máscara. Então vou ter que começar com essa aqui mesmo. Lembrando, galera, que esse jogo aqui não é indicado para quem é cardíaco ou tem medo de sangue ou algo do gênero. É um jogo muito violento. Sinceramente, acho que não é recomendado nem para menores de 18 anos, velho. Eu acho que o mínimo o cara tem que ter pelo menos 16 anos para jogar um jogo desse, que esse jogo aqui é um pouco violento. E meio nojento também, não é bom jogar antes de almoçar, né, galera? Aí o cara tá perdendo aí as paradinhas aí, ó. Eu vou manter a cena aí. Eu vou baixar um pouco o som da música. Eu vou deixar a cena rolar aí, galera. Para vocês entenderem um pouquinho da história. Pelo que parece, aí o cara tá entre a vida e a morte. Olha que delícia! E essa máscara aí seria a última chance dele, né? Nossa, ele tá perdendo tudo, velho. Eu vou deixar sem som aí do jogo, por causa dos direitos autorais do YouTube. Tá enchendo o meu saco, então... Nossa, a perna dele quebrou, mané. Olha! É uma transformação total, né? Olha! É, galera, vocês que são magrinhos e querem tomar um... Ficar com um shape animal, é isso aí, ó. Esse remédio aí, comprar essa máscara aí, ó. Aí vocês vão conseguir... Ficar com um shape animal. Sem mais delongas. Fase 1. Fase 1. A máscara do Satan. O que aconteceu comigo? A nós? Você está me usando e eu te invoindo. Nós somos uma equipe agora. Você me ajuda a conseguir o que eu quero... E eu te ajudo a conseguir a sua garota de volta. Eu cheguei a jogar esse game no Mega Drive, galera. O que o diabo está acontecendo? É interessante, né? Meio nojento também, né? É bom que finalmente você está livre! Vamos lá! Vamos matar algo! Está muito tempo! E eu estou longe de pratica. É sinistro. É um banho de sangue, galera. Olha! Nossa, mané! Cortei o braço do cara. Nossa, que violência. O game, ele... Ele tenta aí, cara. Ressaltar bem a cor do sangue. Vocês podem ver que praticamente tudo está em preto e branco. Mas o sangue está uma cor bem viva, né? Para ressaltar bem a cor do sangue, galera. É um jogo... Rock Slash. Rock Slash. Dizem assim, né? Que jogo que você vai batendo, batendo, batendo. Mas eu achei um gráfico até muito bacana, mano. É um jogo assim, novo, mas também é um jogo bem antigo, né? Mas o gráfico... Muito bonito o gráfico, cara. Sinceramente. Tem muito jogo que é recém lançado aí que... Não tem essa qualidade gráfica. Lembra muito anime. Jogos que lembram anime. Tipo Dragon Ball Z. Entendeu? A primeira impressão que eu estou tendo dele... É bem bacana. Tem umas músicas aí muito daora. Tipo uns Rock, entendeu? Um Pop. Mas eu tirei a música... Devido a... Aplicações aí, né, galera? Eu quero mostrar o vídeo para vocês. Não quero que o YouTube bloqueie meu vídeo, entendeu? Vamos lá. Segure para ativar a máscara. Ah, tá. Por aqui eu não posso passar. Segure... Aqui, isso aqui é um sentido que... Que mostra mais ou menos a direção. Eu... Não sei nada sobre você. Você me liberou. Eu te dou. É tudo que você precisa saber. De alguma forma, eu não acredito. E de alguma forma, eu não me importo. Lembra muito assim... Anime, né? O que é isso? Bata logo, mano. Checkpoint. Quer dizer... Normalmente conteúdo... O que é isso, mano? E eu... Então as sombras ali se movendo ali. Estão pegando... Estão pegando... Estão chegando... Se dá. Vou- Agora pela minha palavra. E agora pela minha palavra. Espant 13. Quatorzοι. Caraca, olhe, cê viram? Mãe, de novo, quer fazer de novo. Pô, tô perdendo sangue pra ca... Ah, agora que eu me liguei, mano. Agora que eu me liguei, conforme eu vou perdendo sangue, eu vou ficando mais fraco. Lógico. Ah, pô, isso aí não precisa nem ser muito esperto pra isso, né? Só, ó. Ó. Nossa, mano, que execução linda. É um banho de sangue mesmo, galera. Realmente esse jogo aqui, ele foca bem nisso. Criaturas brigando, entendeu? Aí. Tô com pressa não, filho. Tô analisando aqui o cenário, se tem alguma coisa. Nossa, mano, a casa parece ser mó assombrada, mano. Ah, cheio de criaturas. Jennifer! 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 Caraca, eu tô pela parede, mano. E aí, eu... Ih, caraca. Oh, merda. Ah, esses bichinhos são muito magrinhos. Ah, esses magrinhos aqui eu bato de um monte, mano. Mano, só que eles tão ficando... Nossa, tá vendo um monte, mano. Cara, o jogo, sinceramente, é até divertido bater nesses caras, mas... Quem não gosta de sangue, mano, sai batido desse jogo. Abre aí, pô. Nossa, velho, é muito violenta, mano. Ah, lá. Cadê onde é que tem que ir aí? Deixa eu ver aqui. Opa. Caraca, mané. Ah, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô que fica... Nossa, fechou na minha cara, mano. Olha o download, eu tô no loot. Ah, aqui, ó, a arma. Que bacana, hein? Um monte de madeira com prego. Nossa. Ih, caraca. Nossa, que bagulho esquisito. Caraca, brutou do nada, maluco. Que isso? Brutou do nada, mané. Nossa, é muito sangue, brother. Olha lá. Pô, vai ficar de palhaçada, Michi? Ah, liberou o próximo... Próxima saída. Ué? Nossa, fiquei mais bombado, mané. Agora é na mão. Nossa, velho. Ficou derrubado. Fico derrubado. Fico do céu. Caraca, meu irmão. Cipro velho, bola. Para jogar. Pressione. Mete. Tiro de carne. Charge ataque mudando para triângulo. Mude o ataque mudando para triângulo. Tiro de carne. Ah lá, mesmo lance que aconteceu naquela hora. Morri ali sem querer. Continua. Não pode dar esse mole agora. Não, o bom... O bom que já vai... Aí quando os caras saem daqui eu tenho que aproveitar pra sair. Pegar essa arma aqui. Tá mais esperto com esses caras, né? Ah, filha da mãe! Oh! Dependendo do monstro, cara, vocês têm que pegar a arma. Porque se você tiver mano a mano, e eles estiverem com esse osso aí na mão, eles arrancam muito o dano de vocês, entendeu? Vou procurar ficar mais perto da ladeira aqui. Ah lá, abriu, abriu. Vou passar agora, vou passar. Vai, merda, passa. Ah, enganei eles, mané. Tá lá. Vambora, vambora. Caraca, tô espalhando o sangue deles pra tudo que é lado, mano. Nossa, velho. Step, bro, stogar, bro. Nossa, tem até uma liga no chão ali, ó. Querida, cheguei. Vai, cadê o cara? Nossa! Que isso, velho. Tomei do cara. Deve ter doído, hein. Já deu pra entender, né, galera. Mais ou menos o que aconteceu, né. Nossa, meu irmão. Isso causou muita dor. Isso deve ter causado muita dor, gente. Meu braço. Pegar de volta aqui, meu braço. Nossa, sério mesmo? Pô, tô perdendo seu sangue pra caraca, mané. Nossa, nasceu outro. Que bacana, hein. A pessoa, se a medicina chega a um ponto desse aí, que a gente possa fazer assim. Uma auto-recuperação. Agora eu tô usando o meu braço como arma, né, galera. Porrada sua de mar, mané. Acabou? Mais alguém? O braço ainda tá se recompondo, ó. Caraca, muito da hora, velho. O que é isso aqui? Pegar a arma. Ah, agora sim. Nossa, velho. Vem. Como é que é? Segure triângulo para trocar... Para ataques pesado. E ele para trocar o alvo. Nossa, filha da mãe. Me larga, meu irmão. Na mão eu sou sagar, mano. Na mão eu sou sagar. Nossa. Larga, sua bicha. Almeida. Galera, esse jogo aqui eu não indico para menores de... De 100 anos, entendeu? Não é indicado não. É muito violento, galera. E se você for cardíaco aí e não gosta de ver sangue, velho. Sai correndo. Vai jogar Sonic, velho. não me esqueça de que o cheiro é cheiro dela é bom ela não vou encerrando o vídeo para por aqui galera se você gostar desse vídeo aqui comenta que se achar desse jogo vocês teriam coragem e estômago para jogar do ver que está com a carne toda cortada lá os órgãos aparecendo tem os detalhes que vocês não conseguir ver mais é um jogo meio meio sei lá cara meio difícil de explicar só vocês vendo mesmo então o vídeo ficando por aqui valeu tomo junto comenta o que vocês acharam dele aí se não for inscrito no canal se inscreve para não perder mais vídeo falou galera fui e aí e aí e aí